E aí, irmãos, muda nas leis de coluna! Pará de ser proche e medroso! Deus não chamou ninguém proche, né? Medroso! Deus chamou soldados valentes! E soldado, quando é valente, ele não sai da posição que Deus falou, não! Você precisa ficar na posição que Deus te colocou! Ah, de novo, galera, tá pesado, tá doendo, assim mesmo! Coluna superta, penso! Quem diz pra você que esse prédio que tá em pé aqui não é as paredes que tá segurando esse prédio aqui, não! Ela, de repente, nem aparece, a coluna, ela fica, ó, lá de fora, no meio das paredes, e que me siga, mas é ela que tá sustentando! O macho me cantará! Diga pra ver lá, você que tá sustentando um negócio na tua casa! Que esse negócio que eu quero não vai desviar, vai desistir! Eu vou acabar! Não tem jeito! Tu é tornou a mulher, mas eu tô contada! E quando eu descobri que ele me chamou, que ele me escolheu, haha! Eu tinha só 17 anos, irmãos, quando ele me chamou, já vão fazer 28 anos de cirurgia deles! Dentro de uma casa onde o pai é a coluna da mãe tão bem viciado, todos diziam, os filhos da Inés não vai dar nada que presta! Porque quando tu olha pro pai, tu olha pra mãe, tu tá dizendo que vai ser o filho! Os filhos da Inés não sabiam! Eu achei a história do filho de Jeremias! O amor, menciona nas suas palavras o Senhor dizendo pra Jeremias! Antes que eu te informasse no peito da tua mãe, eu já te conhecia e já tivemos pessoas que não conheciam! Eu acreditei, acendei em Jesus no começo de 17 anos, através do meu marido, meu companheiro não pode estar aqui, mas ele tá enfermo! Em novembro ele sofreu uma fé, ele ficou a debilidade das duas visões, tá chegando só atrás do centro! Pensa na nossa vida que mudou assim de uma hora pra outra! E ele tá acanado, graças a Deus, que o Senhor tem dado vitória! A gente começou dando comida na boca, dando mãe, mas agora, graças a Deus, já tá comendo sozinho! Já tá tomando mais sozinho! Tenho 25 anos de casada, fiz proposta de praga este ano de casada! Quatro filhos abençoados que Deus me deu, a Érica, a Érica, o Érica, o Érica de madeirista! E o Senhor os chamou com 17 anos! E ele disse pra mim, tu serás a libertadora da tua casa! Amém! Alguém precisa deixar uma brecha pra libertar o Deus! Amém! 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 Amém!